Olá! Olá! Olha, se você não me ama, então me ligue. Legal? Legal. Tudo bem, gente? Olá, tudo bem? Como vocês estão? Bem mesmo. Gente, muitos se especulam porque a gente saiu do Recife e eu gostaria de falar mesmo. Estou a falar a ti, né? Hugo estava trabalhando no gelabia, como vocês sabem, que é uma conveniência de bebida. E há alguns meses, ele vinha notando que não estava rentável, né? O meu rosto está estranho, né, senhora? Está melhor. Aí, para cima, agora é só se nossa de novo. Então, a gente percebeu que não estava muito rentável. O Hugo não estava mais, assim, sentindo muita vontade de trabalhar pelo fato de não estar, que não estava tendo retorno. Concorda? Concordo. Sim. E a gente pensou em várias alternativas, né? Até colocamos o espetinho, mas a gente viu que não funcionou muito bem, porque o bairro não ajuda muito. O bairro é o tipo de bairro que as pessoas gostam de coisas boas, mas quando tem coisas boas, eles não gostam de pagar pelo que vale. E por esse motivo... Oi? Oi? Oi, mamãe. O senhor é bruto? Olá! Então, por esse motivo, foi meio desanimador continuar trabalhando no gelabia. A gente pensou em várias alternativas de trabalho, mas nenhuma se encaixava muito bem com o que o Hugo precisava e queria no momento. Estudiu até uma ideiazinha, assim, dele trabalhar de Uber por enquanto, mas eu não quis que ele entrasse nessa área, porque eu acho um pouco perigoso, sei lá. Enfim, e a gente fez a viagem pra cá, pra Tabocas, há uns meses atrás, acho que tem uns três meses, não tem? Sim, gente, viemos aqui em Tabocas, aqui em Tabocas, lá em Tabocas, que é onde a minha avó mora, que fica mais ou menos uns 300 quilômetros daqui. Mais ou menos isso. É, e daí a tia Duda foi pra lá e tal, e a gente já tava pesquisando um pouco sobre o Luiz Eduardo, a gente já imaginava que seria uma cidade que tava desenvolvendo muito rápido, né? Uma cidade relativamente nova, mas que tava se desenvolvendo bem. A única coisa que nos preocupava era o curso de vida, o aluguel, as coisas assim, seria um pouco difícil no começo. A gente já imaginava que seria um pouco difícil, mas aqui a gente tem suporte, né? Tem a minha tia, e ela fez muita força pra gente poder vir, ficar aqui perto de todo mundo. E como o Luiz já tava sem trabalho, aí a gente resolveu vender as coisas do gelabim e entregar os pontos, que a gente tava com três pontos, entregar os pontos e também a casa que a gente tava, que a gente resolveu entregar também. E aí, como o tempo foi passando, a gente foi vendendo as coisas e tava já pesquisando a aluguel de longe, A gente tava pesquisando a aluguel de longe, mas a gente não tava conseguindo achar e também, tipo, a gente via, mas pelo celular é diferente de pessoalmente, né? E aí a gente não conseguiu achar enquanto a gente tava distante, mas o tempo de entregar a casa já tava vencendo. Então, por esse motivo, a gente veio pra cá antes de encontrar a casa, porque o tempo lá já tinha acabado. Prefere? E foi por isso que a gente veio, assim, na doida, que parece que foi na doida, sem aluguel, sem nada, mas a gente tinha suporte aqui da nossa família e convite também pra gente poder ficar aqui na casa da Tia Duda. Se não fosse por isso, se a gente não tivesse suporte familiar, a gente não teria vindo. Correto. Pra você? Você tá falando? Eu tô falando também, né? Você tá falando bem. Nossa, o povo vai achar que... É porque, assim, é... Hugo, eu vi comentários, assim, no vídeo anterior sobre... Acho que foi uma pessoa que falou, assim, que eu devo ter deixado o Hugo maluco pra poder vir pra cá. Você viu? Não. Eu devo ter infernizado muito a vida de Hugo pra poder o Hugo ter vindo pra cá. Mas, na verdade, gente, o Hugo é um ser humano, assim, que ele tem a cabeça muito dura. Se ele não quiser ir pra algum lugar, ele não vai. Posso fazer o que for, ele não quer ir, ele não vai. Então, a gente veio aqui pra cá, foi decisão de nós dois. Não foi, tipo, só eu, foi só eles. A gente é um casal, a gente teve muitas conversas pra chegar nessa parte. Teve muito pós, teve muito contra também. Mas a gente se entendeu e a gente veio, entendeu? E nós somos jovens ainda. A gente tá no tempo de se arriscar, entendeu? A gente não é, tipo, um idoso de 100 anos que estamos prostados na cama, que a gente não pode trabalhar e tudo mais. Nós somos jovens e a gente tá no momento de se arriscar, não é não? Entendo. Então, a gente veio. Aí, tem gente que fala assim, nossa, coitado dos pais de Hugo. Realmente, gente, a gente teve muita pena de deixar eles, né? Não é fácil deixar a família da gente pra ir pra outro estado. Não é fácil. Eu sei que eu também sofri muito. Na época, eu sentia muita falta da minha família. Mas Hugo, ele é um pouco mais acostumado, entre aspas. Porque o Hugo já trabalhou fora em outras empresas. Ele já morou longe da família dele. Por meses, não sei se anos, mas por meses, com certeza. Então, ele já é mais desapegado, assim, um pouco da família do que eu. Eu tô falando, meu beira. Saúde. Isso é doente, meu irmão. E que espirra é essa? Isso é um projetinho? O original tá pra mim? Porque a senhora é ruim. Pronto. E foi isso. A gente não veio na doida. A gente pesquisou, claro. A gente sabia que o custo de vida era alto. Aí, Hugo, realmente, no momento, tá desempregado. Mas tem, sim, alguns caminhos que ele pode ir. Ele tem um currículo muito bom. Hugo é da área da administração, onde é uma área bem vasta. E eu sei que ele vai achar um emprego logo. E mesmo ele não achando um emprego logo, graças a Deus, assim... A gente tem uma... Como é que eu posso dizer? Economia? Tem. Eita, não tem, não. Tô brincando. A gente, lógico que a gente não ia vir totalmente despreparado pra cá, pra um lugar totalmente novo. Eu também ganho um pouquinho na internet. Eu consigo pagar o aluguel, por exemplo. Eu consigo já, assim, ajudar Hugo em algumas coisas, né? Tipo, não é tudo. Eu não consigo dar roupa, móveis, essas coisas tudo. A gente vai se enrolar, vai se unir. A gente é um casal, né? Casal, casamento. Então, a gente vai se ajudar o máximo possível pra gente conseguir passar por essa primeira fase aí. O que eu acho que é a mais difícil é a fase de adaptação à nova cidade, à nova casa, que a gente já encontrou. Mas eu vou mostrar pra vocês só na semana, porque eu ainda não peguei a chave. Mas, enfim... O Valentim tá curtindo bastante aqui, né? Meu Deus do céu, gente. Então, a gente veio por oportunidades, é claro. Também pra experimentar coisas novas. Testar uma nova cidade pra saber onde é aqui, que a gente pode se dar bem. E você... O que você sente? Tipo, estando aqui, no momento. Fica assim? Como você tá se sentindo nessa nova cidade? Qual a sua primeira visão disso? É desafiador, né? Mas é uma terra de oportunidades e estamos aqui pra desbravá-los. Mas você tá gostando do que você tá vendo? Ou você tá... Tô, tô gostando. Tá? Eu vejo o futuro aqui. Eu vejo o futuro. Gente, a gente não veio pra cá na doida, na cena, não. A gente pesquisou, a gente viu que é uma das cidades com maior PIB da Bahia? É, porque é rico. Eu também não sei, mas com certeza é uma coisa boa. Entendeu? Exato. Você me explicou, meu irmão, eu já esqueci. Desculpa, Brasil. Nesse momento eu te decepcionei, mas... Eu também decepcionei ainda. Vamos passar pra Brasil. E aqui? Produto interno, meu irmão. Ih! É isso mesmo. Enfim, gente, é... A gente não... Assim, a gente tem um suporte familiar aqui, 100%, sabe? Tem a minha tia aqui, minha tia... Foi muito incrível com a gente nesse tempo que a gente esteve aqui na U. Tipo... É... Foi muito bom. Foi o tempo que a gente juntos conseguiu procurar a casa. Ela ajudou a gente o máximo que ela conseguiu também. Inclusive, a gente veio muito porque ela insistiu bastante e falou que aqui era a terra de oportunidade. Se der ruim, ela vai pagar passar nossa pra lugar nenhum, porque não tem quando a gente voltar. Em relação ao Velho Oeste que a gente falou é porque a gente veio pro Oeste da Bahia, né? Porque a gente falou o Velho Oeste no outro vídeo, né? É verdade. É o Oeste da Bahia. É o extremo Oeste, né? Já é quase na divisa com o Goiás, toca aqui. É, gente, então. A gente conseguiu hoje achar a nossa casa. A dificuldade era muito assim, sabe? Porque eram casas pequenas e sem ventilação, caríssimas. Tipo, é o terror da galera que a casa é casa, sabe? Tá muito caro os aluguéis, mas nem sempre foi assim, né? Acho que teve fases aí que, por exemplo, eu tenho um tio que ele aluga a casa deles aqui por, o quê? 500 reais, 550 reais. Tá em conta, mas tá tudo ocupado. Então, pra gente, não tem conta. Mas, enfim, a gente conseguiu achar o nosso aluguel. Foi muito bom, é uma casa pequena. Tá bem pequena. Mas é do jeito que eu quero. Porque, tipo, não vai dar muito trabalho pra limpar. Vai ser menos cansativo. E, assim, pra começo, eu acho que tá excelente. Eu vou mostrar pra vocês depois, claro. E aí, José? E é isso, gente. Esses são os acontecimentos. Somos um casal, né? Tomamos decisão juntos. Eu não sou o tipo de mulher que tipo... Obrigo ele a fazer alguma coisa. Fazemos juntos. Conversamos. Infelizmente, se você ainda tem um casamento desse, eu lamento muito. Mas é isso, o casamento é isso. É você conversar, se entender, botar em prática. Isso é aventurar. Não é? E eu tenho muita fé que a gente aqui possa crescer bastante. Ele é uma pessoa que não é preguiçosa. Ele trabalha muito. Eu também vou me esforçar bastante pra poder ajudar ele ao máximo que eu conseguir, é claro. E a vinda da gente pra cá foi pensada, foi calculada. E é basicamente isso. Eu falo muito, ele fala pouco, isso não significa nada. Significa que de todo casal, um tem sempre um que fala mais que outro. É, né? E no caso, ele é um mudo da relação. Um mudo? Você fala tão pouco, senhor. É porque assim, eu acho que você fala pouco, que as pessoas acham que eu te obrigo a fazer alguma coisa, entendeu? Pela sua falta de palavras. É porque eu fico sem palavras mesmo. Sem palavras. Tchau, gente. Se inscreva no canal, deixa seu gostei. Fique prontos que eu acho que o próximo vídeo, se não for o próximo, é o depois do outro próximo. A gente vai fazer um tour pela casa. Vamos. Vamos rever. Acompanhe nossas aventuras. Isso aí. Beijo pra vocês. Até logo. Se inscreva, acione o sininho de notificação, compartilhe o vídeo, qualquer um outro aí. Esse aqui foi mais uma explicação mesmo. E é isso. Beijo do gordo. Até logo.